O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento Jeca Espetinho. Três endereços. Na República Argentina, na Vila A e em Santa Terezinha. Celeiro Natural. O seu distribuidor Nutriamargo e Amazon Chá para Foz e região. Um bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Sabe? E hoje o prato é crostulim. Pô, super simples. É quatro xícaras de farinha. Uma de leite. Duas colheres de margarina. Uma laranja espremida. Uma xícara e meia de açúcar. E duas colherinhas pequenas de fermento. Mais uma coisa interessante. O Mano, que é o meu braço direito, né? Ele estava falando assim, né? Eu estava falando com a Lia, que é a esposa do Alemão, que é da nossa equipe. Que aqui tem a Eliane e a Lia. Aí falando com a Lia, né? Sobre a Lia. A Lia está com um cachorro novo. Eu falei, Lia, é o seguinte. O cachorro é uma bronca e o gato tem que espirrar água, né? Na cara. Daí o Mano falou. Aí eu já tomei muita água na cara. Olha o gato, cara. Daí ele olhou assim de lado. Michael, o Mano está barrigudo assim, murchinho aqui assim. Daí eu falei, Mano, você conseguiu inverter. Tirar essa barriga, pôr para cima. Isso aqui fica assim. Daí fica fortão, mano. Fica bacana, entendeu? Mas com essa pose aí não dá nada, velho. E gato, gato. De gato não tem nada. Isso é... Mas o nosso confeiteiro, que é o Gilmar, está aqui presente também. Ele falou o seguinte, João. Cróstoli. É só misturar tudo. Então, se o Gilmar falou, está falado, velho. Pôr. É o nosso confeiteiro do pitada. Isso aqui não é muito importante, mas para nós é o que há, né? Ó, vamos entrar com os secos. Opa! Viu? Diz que jogar açúcar no chão é casamento. Meu Deus do céu. Eu já casei tanto assim, eu não posso casar de novo. Liliane, consegue mais um pouquinho de açúcar aí? Que eu dei para o santo um pouquinho aí. Certo? Agora eu entro com a margarina. Se você tiver manteiga, põe. Diz que o filho fala, mãe, mãe, mãe. Me leva no circo. Ela falou, ó filho, se quiserem te ver, que venham aqui em casa. Eu não vou levar você não. Imagina, um pouco feio aqui a criança. Ó, o suco de laranja, de uma laranja e também aquela xícara de leite. Eu vou, a bancada tá limpa, ó. Entendeu? E já vou cortar. Vamos ver como é que nós vamos fazer esses crôstoles aqui. Olha, falou em crôstoles, você falou comigo. Eu não deveria ser japonês, deveria ser italiano. Crôstole, ó. Não, não, tá louco? E o massa é comigo. Não é com o Jumar, não. É comigo o negócio aqui. Ó, mas não vem não. Secando aí, pô. E a massa fica... Você tem que enfariar bem a bancada. Porque ela é bem molinha, ó. Aí, ó. Isso aqui é segredo do Jumar, ó. Dou uma cortada aqui, pessoal. Ó. Eu pego aqui, ó. Ó. Coloco aqui e... Não ficou tão lindo assim. Vamos fazer o contrário aqui, né? Fazer aqui assim, ó. Vamos lá. Ó. Lá, maninha. Peguei aqui, ó. Joguei aqui. Ah, não ficou lindo, não. Peraí, vamos pôr do dois lados. Ficou horrível. Olha, não parece um dente do siso. Não pôr o dente do siso aqui, então. Ai, ai, ai. Que barato, cara. Você faz o formato que você quiser. Inclusive, você fala para as crianças. Crianças, como é que vocês querem aqui, ó. Esse aqui eu vou pôr lisinho, ó. Ah, vamos fazer o buraquinho. Ó lá, mano. Presta atenção, meu filho. Que eu só ensino de vez em quando, hein. O Jumar faz com uma prática isso aqui. Eu não sei como é que ele faz isso aqui. Mas ficou igual o envelope de uma carta. E agora, vamos pôr reto mesmo. Ah, tá louco, rapaz. A fralda, olha que barato. Ah, essa aqui não. O dente do siso. Tem um monte de equipamentos aqui. E se os teus cílios tiverem... Aquele, se tiver filho pequeno e tiver aquele de massinha, Pode fazer de elefantinho, de uva. Vamos com calma, então. Que o nosso crôster está só começando, então. Pessoal, antes de continuar a nossa receita deliciosa, Vamos conhecer uma chance muito bacana, um empreendimento, Um loteamento muito 10 que tem aqui em Cascavel. Sabe que você precisa conhecer. E se você conseguir morar lá, é uma ótima oportunidade. Acompanhe aí esse VT que é bem legal. Nasce um novo loteamento em Cascavel. Jardim Mantovani, localizado na região norte da cidade. São lotes de 200 a 500 metros quadrados, parcelados em até 144 meses, direto com a empreendedora. O espaço já conta com serviços como saneamento básico, galerias fluviais, asfalto, iluminação e calçada. Comodidades que refletem o conforto às famílias que aqui viverão. Faça você também um ótimo investimento em uma cidade que não para de crescer. Traga a sua família para morar num lugar lindo. Conheça mais um empreendimento de sucesso do Grupo Mantovani. Jardim Mantovani. Vendas pelos telefones 3225 1244. No ar para nós. Vendas pelos telefones 412. Vendas pelos telefones 3225 1244. Vendas pelos telefones 3224. Vendas pelos telefones 4124. www. 젖 conf Olha, pessoal, nós já vamos continuar com a comida, mas agora é hora de conversar sobre Corujão Bebidas. Pessoal de primeira linha, acompanha aí. Sabe onde encontrar bebida sempre geladinha em Cascavel e Medianeira? Corujão Bebidas. E onde tem carvão para o churrasco mesmo depois das nove da noite? Corujão Bebidas. E os melhores preços? Corujão Bebidas. E aquela tradição em atender bem? Corujão Bebidas. Então, na hora de reunir os amigos, não esqueça de quem te espera de portas abertas. Sempre com os melhores produtos, preço e qualidade. Corujão Bebidas. Três lojas em Cascavel e uma em Medianeira. Lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, nossa produção está só no meio, mas olha que maravilha, ó. Canela e açúcar, tá? O Gilmar deu uma dica que é bem legal e que é só confeiteiro para saber mesmo, é... Para você passar no açúcar e na canela, como está aqui, é legal deixar esfriar um pouco, sabe? Para enxugar um pouco a banha, o óleo, né? E também ter uma manha, certo? Mas ele me falou que essa com laranja, essa receita com laranja realmente fica legal. E que é a primeira coisa que os confeiteiros fazem nas panificadoras da manhã. Pô, que bacana! Que bacana mesmo, ó. Então, fica uma receita bem legal para você fazer de manhã, à tarde, quando você quiser. Mas, o nosso desejo, enquanto a Eliane está fritando, ó, vou deixar aqui para você, Eliane, ó. Esse papel marrom aqui é papel de pão, mas é um baita de um absorvente, sabe? Ó, eu não enxerguei aqui o dente, está aqui, ó. O meu... lembra que eu falei que parecia um siso, ó, um dente do siso. Então, faz o seguinte. O nosso desejo é que não falte comida, nem o que beber para ninguém. Que não falte paz no coração, mas que não falte comida boa. A receita vem a seguir. Muito obrigado! Mas o nosso desejo é que não falte comida, nem bebida para ninguém. Mas, principalmente, que não falte você ter a saúde para você fazer uma comida dessa. Muito obrigado! E até o próximo pitado, se Deus quiser! 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 Se Deus quiser! Se Deus quiser! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.